E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é por isso, senhores ouvintes, que Ananias recomendou ao então Saulo de Tarso, o nosso precioso irmão Paulo, e agora por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Deus quer ser adorado. Ele não fez você que está me ouvindo nesse instante para ser alguma coisa menos do que um filho, uma filha de Deus. Ele não te fez, meu prezado ouvinte, para ser menos do que um filho ou uma filha de Deus. Agora, se você tem errado nisso, se nós temos errado nisso, de sermos filhos e filhas de Deus, então não temos acertado o alvo. E a palavra pecado, pecado, quer dizer não acertar o alvo, errar o alvo. Sim, vamos dar um exemplo. se eu estou atirando no alvo com um rifle, atirando na cabeça de uma tachinha a 50 metros, uma tachinha a 50 metros, e disparo aquele rifle. então, chego ali com o status que faltou, uns 10 centímetros, para dar na tachinha, para pegar na tachinha, aquele tiro, aquela bala. Então, o que se passa? O rifle precisa de um ajuste. A mira. Eu tenho que mirar corretamente, procurar acertar. e se eu não acerto no alvo, quanto a fé em Deus, ao verdadeiro culto a Deus, quanto a ser cristão, então estou em pecado. Não foi o que aconteceu com Caim, o seu falso culto o levou ao homicídio. E Jesus disse para aqueles religiosos daquele dia, que eles eram filhos do diabo. São João capítulo 8, versículo 44. E olha lá se eu visse, se eu estivesse ali, e visse um carpinteiro da Galileia, dizer que aqueles sacerdotes de, vidas finas e retas, eram filhos do diabo. Talvez, se Deus não tivesse misericórdia de mim, eu me revoltaria com Jesus. E se você hoje visse, Jesus, um carpinteiro, falar isto, daqueles sumos sacerdotes, daqueles sacerdotes, você concordaria com isto? Jesus falou, não pelos seus atos, porque Maria Madalena era uma perdida. O ladrão era um perdido, o Zaqueu era um ladrão, era um perdido. No entanto, todos eles acertaram o alvo, na hora certa, enquanto que aqueles que não eram perdidos, na aparência, não acertaram o alvo, não reconheceram o dia e a sua mensagem. ouvintes, Deus nos pôs aqui nesta terra, para sermos cristãos. e se temos nos retirado deste propósito, deste objetivo, o melhor que nós fazemos, hoje, o melhor que o homem pode fazer hoje, é se voltar para um ajuste com a palavra de Deus, é suportar o julgamento da palavra agora, porque ele está às portas, o juízo está às portas, então o melhor que nós fazemos, é nos humilharmos, e voltarmos para um ajuste com a palavra de Deus, é o que eu preciso, é o que nós precisamos, mas que ajuste é este? sim, há uma só coisa que pode fazer este ajuste, é as escrituras sagradas, o Espírito Santo, nas escrituras, ajustando, trazendo o tiro diretamente ao alvo, o Espírito Santo, mostrando para você mulher, que o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ou versículo 15, quer que eu repita? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ou versículo 15, não foi escrito simplesmente para as mulheres daqueles dias, se as mulheres daqueles dias precisavam daquilo que São Paulo recomendou em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, ao versículo 15, precisavam daquilo para serem salvas, e a de hoje, e as mulheres de hoje, se você não puder se ajustar com a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante, marido e mulher, se nós não podemos nos ajustar com essa carta, fique sabendo, estamos errados, estamos com algo errado, estamos errando algo, se não podemos nos ajustar no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, no capítulo 7 de 1 aos Coríntios, no capítulo 6 da carta aos Romanos, se não podemos nos ajustar com Atos 2, 38, se não podemos nos ajustar com aquela carta de São Paulo a Timóteo obreiros, 1 Timóteo capítulo 3, se não podemos, obreiros, nós obreiros, nos ajustarmos à luz da palavra com a carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, então estamos errando o alvo, portanto estamos em pecado, e quem está em pecado tem salvação? Tem, se se arrepender, se voltar atrás, se der uma meia volta, se humilhar, então tem perdão, mas o perdão só poderá vir justamente através do ajuste, o Espírito Santo nas Escrituras ajustando, trazendo o tiro diretamente ao alvo, não tem outro jeito, eu não posso abrir uma outra válvula, eu não posso, se eu abrir, eu sou um falso, se eu te ensinar, meu ouvinte, uma coisa contrária a isto, que estou te falando, que a Bíblia está nos mostrando, eu serei um falso, terei que responder pelo seu sangue, ainda que isto não impeça a sua perdição, porque que me adianta alguém ter que responder, ser culpado do meu sangue, mas se eu vou me perder, uma prova de que a pessoa ficou culpada, é por causa da minha perdição, por que que o sangue de Abel clama, é por causa do crime, por causa do homicídio, isto quer dizer que, um erro mata, o erro mata, o erro destrói, oh, ninguém cuide, de que uma doutrina errada, seja de menos monta, do que perdição eterna, e há uma só coisa, que pode fazer o ajuste, e essa é as escrituras, repitam comigo, repitam, para gravarem, e há uma só coisa, que pode fazer o ajuste, e essa é as escrituras, o Espírito Santo, nas escrituras, ajustando, trazendo o tiro, diretamente ao alvo, uma vez que pecado, é errar o alvo, nós temos que acertar o alvo, por isso eu digo, a nossa responsabilidade, é muito grande, muito grande, sobre o povo, que de uma maneira, ou de outra, espera por nós, creem na nossa palavra, profeta, tem nos mostrado, que Deus quer ser adorado, Deus quer ser adorado, o homem foi criado, com este propósito, Deus é trino, Deus é uma trindade, não de três pessoas, porque em, qual delas, você iria adorar, não teria jeito, você teria que virar as costas, para uma, enquanto estivesse adorando, a outra pessoa, não tem jeito, Deus é trino, na verdade, é trinitário, Deus atua, através do número três, três manifestações, especiais, três ofícios, especiais, mas, você sabe, que você foi criado, em imagem e semelhança, de Deus, pense um pouquinho nisso, imagem e semelhança, mas, se você foi criado, em imagem e semelhança, de Deus, Deus está dizendo, que Ele é uma pessoa só, porque, você foi criado, a imagem e a semelhança, de Deus, e você, é corpo, alma e espírito, você é corpo, alma e espírito, nós temos prova, disso na Bíblia, guarde bem isso, 1ª Tessalonicense, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente, conservados e irrepreensíveis, não é só o coração, não o corpo também, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo, está vendo aí, meu irmão, está vendo aí, minha irmã, você é trino também, nós somos trinos, nós somos uma trindade, nós somos trinitários também, o profeta nos ensina isso, na mensagem, almas encarceradas hoje, mas nós temos que ver, que nós fomos criados, a imagem e a semelhança, de Deus, Deus revelou-se, em um corpo, São Paulo disse, que Jesus Cristo, é a imagem de Deus, aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, está aí, você tem que acertar o alvo, nisso, se você errar nisso, ficar pensando em três pessoas, você está errando o alvo, você tem que começar por isso, se você acertar o alvo agora, nessa questão, de ser trino, e da trindade de Deus, então você vai acertar também no batismo, você vai saber, porque os apóstolos, batizaram usando o nome, Senhor Jesus Cristo, é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo, Senhor Jesus Cristo, se você tem errado o alvo nisso, então volte, vamos ajustar as escrituras, é tempo, mas acontece o seguinte, que a alma que eu tenho, é a natureza do meu espírito, através dos cinco sentidos, olfato, paladar, audição, visão e tato, o meu espírito capta as coisas, agora, o que vai dizer, o que vai dizer, se o meu espírito, vai se agradar daquilo, ou vai repudiar aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou vendo, é a natureza dele, e a natureza do espírito, é a alma, esta alma é uma semente, se ela partiu de Deus, então vai haver uma rejeição, é como o organismo rejeita, um coração estranho, um órgão estranho, o organismo rejeita, rejeita, aquela natureza, não aceita, a alma que vem de Deus, é a natureza do espírito, então, lança fora, repudia, aquilo que, os cinco sentidos, estão captando, naturalmente, no mundo, repudia a música, aceita a música, repudia o que vê, ou aceita o que vê, por isso, seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz, e assim sucessivamente, Deus quer ser adorado, e você quer adorar a Deus, acertando o alvo, então, inclina-se diante desta verdade, porque eu já estou inclinado, sob esta verdade, debaixo desta verdade, e rogo neste instante, diante do Senhor Jesus Cristo, ó Pai bendito, que o Senhor completa, meu Deus, esta mensagem, para o bem de cada ouvinte, eu te peço, com a simplicidade da minha vida, da minha alma, do meu coração, para abençoar todos os meus ouvintes, em nome de Jesus Cristo, amém Senhor, amém.